Esta dupla que há algum tempo andava sumida, né, desde a saída do Oscar, claro, mas desde a saída do Oscar, eles não entram mais com o Teneré, cadê o Teneré, a Madrigal estão brigando bem, né, ah, mas, aí, tá ali, ó, vem Nona Michan, o Matel e Smoll, tá faltando um pouco de alegria, né, claro, mas tudo bem. Cadê o Teneré, quem tava puxando isso aí era o Oscar, não sei o que houve, aí, o Mal, tenta puxar aí alguma coisa, tenta alegrar a galera, como eles sempre fizeram, né, mas não tem jeito, ele não tem aquela, aquele tchan, desistiu, você viu, desistiu, ele não tem aquele tchan, 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 que tinha o Oscar com o Teneré, o Teneré. Super Cat, era a manchete, a grande jogada. Bingão da cesta milionária, o Bingão do Caminhão. Olha só como ele começa a forçar o braço direito ali. É o bom. Tá sofrendo bastante, hein. É, esse aí é o... Zonho. Olha, que isolada que levou no meio da... E com o Tom em Ferrada do lado de fora, esperando a entrada, hein. Aí o Boock tenta cortar ali, vai pra cima do gol. É, realmente, agora, mas vem ver. Aí, tudo no meio do pescoço. Ali ele deixou o cotovelo de ferro. Bateu agora, fez o tag e bateu com a cabeça dele lá no corner. Veja bem, no cano do corner. Olha só o que ele faz. Olha o Mabel. É o Mattel em cima do Brook, que não conseguiu fazer o tag ainda. Olha, conseguiu. Que machadado, hein. Que machadado. Olha, ele vai batendo o pilão machado em cima do Ferrada. Ainda bem que esse aí não é o Sérgio Ferrada. Olha o Rigo lá de dentro. Olha a luta do Mabel, hein, velho. É o Tom em Ferrada. Fogou aí, ó, pelo cabelo. É, e ele gritou lá. Levante, menino, levante, menino. E começou pra apanhar. E bateu mesmo. O Traps característico do Mabel, né. É o Traps. Traps, é. Olha a batida. Salve, salve. A 22 de setembro, 8 e meia da noite. O Supercap com o show da Luta Livre. A primeira etapa da Liga Nacional. 8 e meia da noite, no ginásio do Sol. Olha a virada. Acabou, acabou. Esse é o cartão de virada. Ele faz o fechamento e aí tá entrando, não. Tá entrando. O Brook já levou. Tá aí o fechamento. Menor Amistão. Olha a cara dele, pessoal. Mas cadê o úterore, né. Era uma alegria danada, né. Divide a torcida e aí você vê o encerramento do combate, ó. É uma alegria, né, Vardá. Ele faz aquela prancha de costas e aí ele quida. Ele faz aquela prancha de costas e aí 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 ele faz uma 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 prancha de costas e aí ele